Música Muito bem, estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia Estamos falando do tema amor, o principal mandamento que está baseado no livro de Mateus Evangelho de Mateus, capítulo 5 dos versos 43 ao versículo 48 E a gente terminou o último bloco falando a respeito de quem nos orienta Quem exerce influência sobre as nossas vidas Quantas vezes nós agimos por conta de pessoas que vêm e nos aconselham Mas será que esse conselho vem de Deus? Será que esse conselho está abalizado com a palavra do Senhor? O amor muitas vezes parece não fazer sentido Muitas vezes parece ser injusto E muitas vezes também parece que é algo impossível para a gente Amar alguém, por exemplo, que nos persegue Amar alguém que nos faz o mal E não faltam pessoas para dizer assim Olha, não ama não, não merece Entendeu? Você não pode fazer isso e tal E vem sempre com aquelas conversas, com aquele conselho disfarçado de algo bom De alguém que está preocupado conosco Mas quando a gente segue isso, a gente se afasta da presença de Deus Veja só aqui o que diz na Bíblia Sagrada, no Salmo 1, versículo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores E nem se assenta na roda dos escarnecedores Amém? Bem-aventurado significa feliz Feliz é o homem, feliz é a pessoa Que não anda segundo o conselho do ímpio Às vezes esse ímpio pode ser alguém que nós amamos Às vezes esse ímpio pode ser alguém bem próximo da nossa família Bem chegado Às vezes por um momento que a pessoa ali deu brecha Foi lá e deu um conselho errado E a Bíblia diz que nós vamos ser felizes Se nós não andarmos Segundo o conselho do ímpio A Bíblia fala também em Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 18 Digo, porém, andai em espírito E não cumprireis a concupiscência da carne Porque a carne cobiça contra o espírito E o espírito contra a carne E estes opõem-se um ao outro Para que não façais o que quereis Mas se sois guiados pelo espírito Não estáis debaixo da lei E no versículo 25 diz assim Se vivemos em espírito Andemos também em espírito O que quer dizer esse versículo? Se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida Já que a Bíblia diz, afirma Que eu sou o templo do Espírito Santo Você é o templo do Espírito Santo Você não pode guardar o Espírito Santo aí Dentro de você e deixar ele amarrado Dentro de uma caixinha Você precisa agir, andar, proceder Conforme aquilo que ele orienta Conforme aquilo que ele ensina E o que ele ensina, pastora? Ele ensina a palavra de Deus O Espírito Santo de Deus Nos ensina a palavra do Senhor As escrituras sagradas E o principal ensinamento dele É o amor Nós precisamos amar A gente já está caminhando Já para o final desse estudo E nós temos aqui uma outra reflexão Está em Mateus 5, 48 A Bíblia diz assim para mim e para você Sede vós perfeitos Como é perfeito o vosso Pai Que está nos céus Esse versículo é poderoso Ele é muito tremendo Vou ler mais uma vez Sede vós perfeitos Como é perfeito o vosso Pai Que está nos céus Eu estava lendo esse versículo E estava me lembrando Quantas pessoas não falam Não, perfeito só Deus Santo só Deus Isso aí é uma desculpa Para que a gente possa permanecer no erro Isso é uma desculpa Para que a gente possa Aceitar essa situação De pecado, de falha E não viver a vida nova Que Cristo nos dá Você aceitou a Jesus? Então o sangue de Jesus Te remiu, te limpou Te transformou O Senhor escreveu o teu nome No livro da vida Você é uma nova criatura E a Bíblia diz que Quando isso acontece As coisas velhas ficam para trás E eis que tudo se faz novo Se antes você não conseguia Amar o seu inimigo Hoje Pelo poder Do Espírito Santo Pelo poder do sangue de Jesus Que foi derramado na tua vida E te limpou Você vai conseguir Aquilo que antes você não tinha Forças para fazer Hoje o Senhor te dá forças Para que você Possa realizar E o amor é uma dessas tarefas O amor é um desses desafios Que nós temos Se a Bíblia está dizendo Que nós temos que ser perfeitos Significa Que é possível Ah pastor, é possível Da noite para o dia Eu me transformar E ser 100% perfeito Eu acredito que não Mas eu acredito numa coisa Se a Bíblia está dizendo Que nós devemos ser perfeitos É porque dia após dia Nós vamos ser aperfeiçoados Dia após dia Nós seremos aperfeiçoados Existem áreas da sua vida Assim como existem áreas da minha vida Que alguns anos atrás Era um caos E hoje já não mais Hoje nós conseguimos crescer Nós conseguimos amadurecer Nós conseguimos vencer Não é verdade? E a gente comemora A gente fica alegre Aí lá na frente surge um deserto Surge uma situação E Deus nos aponta Uma outra área da nossa vida Que nós precisamos ser tratados Que nós precisamos ser curados Que nós precisamos ser moldados Não é assim que acontece? E todos os dias O Senhor vai nos trabalhando O Espírito Santo vai trabalhando No nosso caráter O Espírito Santo vai trabalhando Na vida daqueles Que permitem Que Ele faça isso E sabe por que Ele faz isso, querido? Porque Ele está nos preparando E aqui eu quero lembrar a você De uma promessa De uma promessa O Senhor Lá em João 14 Diz assim Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa do meu Pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou-lhe teria dito Vou preparar-vos lugar E se eu for E vos preparar lugar Voltarei E vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu estiver Vós estejais também E nós nunca devemos Nos esquecer dessa promessa E está breve Os sinais apontam Que o arrebatamento da igreja Está próximo Jesus veio a esse mundo Morreu na cruz por nós Foi assunto ao céu E Ele foi para lá Para preparar o meu lugar Para preparar o seu lugar E mandou o Espírito Santo Para nos preparar Para que a gente realmente Esteja preparado Para subir com Ele Porque no dia do arrebatamento Nós não teremos tempo De pedir perdão Nós não teremos tempo De mudar as nossas atitudes O dia do Senhor É hoje O dia do Senhor Para mim Para você É hoje Hoje nós estamos aqui Sendo confrontados Pela palavra de Deus De que nós precisamos amar De que nós precisamos entender Que essa ordem Que esse mandamento Que o Senhor nos deu Não é algo opcional Não é algo fruto de um sentimento Ai, estou sentindo vontade de amar Dificilmente isso vai acontecer Mas nós temos que estar decididos A Bíblia diz que o céu Ele é tomado por esforço A Bíblia fala Olha, no mundo tereis aflição Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Então, queridos O caminho de Deus Ele é estreito mesmo Ele é apertado É difícil Mas Ele conduz a salvação Mas Ele conduz ao Senhor Mas Ele conduz ao milagre Mas Ele conduz à vitória Então é um caminho difícil Apertado Mas é um caminho Que vale a pena seguir Não pare no caminho Não retroceda Avance Avance com o Senhor Talvez você diga assim Pastora Tudo isso aí está na palavra Mas eu não consigo Mas eu quero dizer Para você, querido Que não há impossível Para Deus Não há impossível Para Deus O maior milagre Que o Senhor pode fazer Nas nossas vidas É transformar O nosso ser É transformar O nosso coração A bênção e esse milagre Está disponível Para você E para mim Aleluia Olha só o que diz mais Na Bíblia A respeito de ser perfeito Olha só Tremendo Deuteronômio capítulo 18 Reciclo 13 Diz assim Perfeito serás Como o Senhor Meu Deus Meu Deus Pastora Como é que eu vou ser Perfeita igual a Deus Ande com o Espírito Santo De Deus E obedeça A palavra do Senhor Você vai andar Em perfeição Isso não significa Que você nunca vai errar A gente falha Mas dia após dia Ele vai trabalhando Em nós E é como a Bíblia diz Temos que lutar Por isso Até conseguimos chegar A estatura De varão perfeito Mas se eu não lutar Hoje Para ser perfeito Como diz a Bíblia Como o Senhor Diz para mim Para você Como é que eu vou Continuar nesse processo Não pare o processo De Deus Na sua vida Querido Não pare Não pare Porque o Espírito Santo De Deus Ele é educado Ele só age Quando nós damos Permissão Quando nós dizemos assim Espírito Santo Por mais que doa Por mais que eu sofra Por mais que eu tenha Que renunciar O meu eu A minha própria carne Faz a tua vontade Quando nós fazemos isso Ele faz a vontade dele Mas se você não deixar Ele fica esperando Até o momento Em que você dê O sinal verde Para que ele possa Agir E continuar agindo Na sua vida A Bíblia fala também Em Timóteo Segundo a Timóteo Capítulo 3 Versículo 17 Para que o homem de Deus Seja perfeito E perfeitamente Instruído Para toda boa obra Como é que eu vou ser Perfeitamente instruído Para toda boa obra Lendo Estudando Crendo E obedecendo A palavra De Deus Amém? É o que nós estamos fazendo Eu creio que o teu coração Nesse momento Assim como o meu Está cheio da presença De Deus É um poder É algo sobrenatural Queridos Que é a presença do Senhor E esse poder Nos dá força Para a gente vencer Para a gente prosseguir Para a gente ter a certeza Da vitória Que você seja envolvido Por esta unção Sobrenatural Que está sobre este lugar Amém? A Bíblia diz mais 1 João Capítulo 4 18 No amor Não há temor Antes O perfeito amor Lança fora Todo medo Porque o temor Tem consigo a pena E o que teme Não é perfeito Em amor Tire o medo Do seu coração Tire a dúvida Do seu coração Você sabia Que as vezes A gente espera Tanto que Deus faça Que Deus faça Mas tem situações Que sou eu Que tenho que fazer Que é você Que tem que fazer Muitas coisas Somos nós Que temos que decidir fazer As vezes a pessoa Ora e diz assim Ah pastor Eu estou orando Estou orando Para Deus Para mim amar o fulano Ou estou orando Para Deus fazer isso Não Você não tem que orar Para Deus Você tem que decidir Fazer Dê o primeiro passo Respaldado na palavra E você vai ver O que Deus vai fazer Na sua vida A parte de Deus Está aqui Já está a orientação Já está feita A parte de Jesus Cristo Já foi feita Ele já conquistou Na cruz do calvário Todo o poder Todo o perdão Todo o milagre Toda a saúde Toda a libertação Que nós precisamos Toda a provisão Que nós precisamos O Senhor Jesus Conquistou na cruz A parte dele É perfeita Foi perfeita Não há necessidade De um outro sacrifício Aquele sacrifício Foi perfeito Foi completo E o que nós precisamos Fazer agora Obedecer Nos posicionarmos Como os verdadeiros Filhos Filhos De Deus Como o templo Do Espírito Santo E tirar a Bíblia Do papel A Bíblia Não pode ficar só aqui A Bíblia tem que estar Na minha mente A Bíblia tem que estar No meu coração E a Bíblia tem que estar Principalmente Sabe aonde? Nas minhas atitudes Nas minhas atitudes Nas minhas palavras No meu procedimento No meu dia a dia É isso que faz toda a diferença E para finalizar esse estudo Eu trouxe aqui alguns versículos A mais Que falam a respeito do amor Na palavra de Deus 1 Coríntios 13 Esse texto é tremendo É muito conhecido Olha só Como é que se manifesta o amor A Bíblia diz aqui O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata O amor não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor Que coisa tremenda Queridos O amor não guarda rancor O amor não se alegra Com a injustiça O amor não se alegra Com o mal dos outros Não A Bíblia está dizendo aqui Mas o amor se alegra Com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera E tudo suporta Receba nesse dia Esse amor O amor que vem de Deus O amor que é produzido por Ele O amor que não vem de nós mesmo O amor que vem do Senhor Receba nesse dia Esse amor sobrenatural Em Cântico dos Cânticos Ou livro de Cantares No capítulo 8, versículo 7 Eu quero deixar essa palavra aqui Pra você que é casado Pra você que é casada A Bíblia diz assim Nem muitas águas Conseguem apagar o amor Em outras versões diz assim As muitas águas Não poderiam apagar este amor Os rios não conseguem Levá-lo na correnteza Se alguém oferecesse Todas as riquezas da sua casa Para adquirir o amor Seria totalmente desprezado Querida, em nome de Jesus Não permita que as dificuldades Do dia a dia Apaguem o seu amor Pelo seu cônjuge Essa foi a mulher Que Deus te deu Essa foi a mulher Que você escolheu Esse foi o homem Que você escolheu Volte ao primeiro amor Pastor, eu não sinto mais Amor pelo meu marido Não sinto mais Amor pela minha esposa Deus é amor, querido Tenha Deus na sua vida E Ele vai renovar Esse amor Porque a Bíblia Está dizendo aqui As muitas águas Não conseguiriam apagar Esse amor Sabe o que significa Essas águas? As dificuldades O desemprego A doença As dificuldades de comunicação De relacionamento Tudo isso tem jeito Tudo isso com o amor E com a presença de Deus Isso aí pode ser resolvido Pode ser consertado Não abandone a sua família Não abandone o seu lar Mas receba de Deus Este amor Este amor Que é profundo E esse amor Que vem de Deus Que vem do Pai Amém, queridos? Colossenses 3 Versículo 14 Diz assim Acima de tudo, porém Revistam-se Do amor Que é o elo perfeito Sabe o que é se revestir? É colocar A gente se veste, né? Com a roupa E a gente se reveste Com o amor O amor que vem de Deus E Coríntios 13 13 Diz assim Assim permanecem agora Esses três A fé A esperança E o amor O maior deles Porém É o amor O maior É o amor Deus é amor, querido Que você possa guardar Essa palavra No seu coração Na sua mente E se o Espírito Santo de Deus Falou com você Algo Que você precisa fazer Alguma pessoa Que você precisa procurar Alguma atitude Que você precisa mudar Decida mudar hoje Porque isso aqui Só vai ter efeito Na tua vida Só vai trazer bênção Para a tua vida Se você colocar a palavra De Deus Em prática Não basta você conhecer Não basta você saber Se você não colocar em prática Nas suas palavras Nas suas atitudes Amém? Que o Senhor te abençoe Poderosamente Poderosamente Receba este poder de Deus Que vem da sua Poderosa palavra Amém? A gente vai para o intervalo Agora rapidinho No próximo bloco A gente vai estar Orando com você E orando por você também Intervalo Eu volto já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau 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 Tchau, tchau.